Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original E se é o Salatiel, caralho, só lança as braba Ela manda por cima da pica e vem por cima da cavalgada Ela manda por cima da pica e vem por cima da cavalgada Ela manda por cima da pica, ai meu Deus, mas que cavalo Então se amaram pra cavala, 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 cavala E não fora de cavala, ai, ai, carai, ai, ai, mas que tesão Faz sua cavala ordinária, faz o pai de cavala, faz sua cavala ordinária Mas o pai de cavala, o malvadão, ela cavala, cavala, ela cavala o malvadão, malvadão Ai, ai, carai, ai, ai, mas que tesão Ai, 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 mas que tesão, faz sua cavala ordinária Mas o pai de cavala, o malvadão, ela cavala, manda por cima da pica e vem por cima da cavalgada Ela manda por cima da pica e vem por cima da cavalgada Ela manda por cima da pica, ai, meu Deus, mas que cavala Então se amaram pra cavala, 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 cavala Então se amaram pra cavala, 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 cavala Ai, ai, carai, ai, ai, mas que tesão Ai, ai, carai, ai, ai, mas que tesão Faz sua cavala ordinária, faz o pai de cavala Faz sua cavala ordinária, faz o pai de cavala O malvadão, ela cavaga, cavaga Ela cavaga o malvadão, malvadão Ai, ai, carai, ai, ai, mas que tesão Ai, ai, carai, ai, mas que tesão Faz sua cavala ordinária, faz o pai de cavala DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado Esse é meu menino, é quem? É quem? É quem?